Por isso que ao invés de discutir problemas importantes da cidade de São Paulo, a gente vê o show dos candidatos principais discutindo o número de árvores que foram plantadas, ou o número de parques que foram construídos na cidade. Quer dizer, para que a eleição, inclusive, tenha um caráter, possa efetivamente atender ao anseio da população, resolver problemas importantes, nós teremos que lutar para uma verdadeira autonomia do município, claro que no sistema federativo da União do Estado Nacional, mas com a autonomia necessária para gerir recursos em relação a problemas da saúde, tomar decisões em relação ao ensino no município, tomar decisões em relação aos problemas principais que a população enfrenta, não essa farsa que foi feita da autonomia do município, por exemplo, em relação à saúde. Todo mundo se lembra quando se discutiu aquela decisão do governo Maluf de municipalizar a saúde e agora também se fala muito da municipalização da educação, que na verdade é simplesmente desonerar o Estado de obrigações com a saúde e com a educação sem dar de fato, destinar de fato verba e poder de decisão à população. Quer dizer, é um nome, é a autonomia do município, mas na verdade não é autonomia nenhuma, simplesmente é um nome para retirar os poucos direitos que o município e o cidadão e a esfera municipal têm. Quer dizer, nós temos que em primeiro lugar discutir formas legais, constitucionais, tributárias, fiscais, para uma verdadeira independência política do município em relação à União, em relação aos estados, para que o cidadão pudesse tomar decisões em relação àquilo que ele pretende fazer, que ele precisa fazer, decisões importantes nessa esfera. Nós consideramos que para que isso seja feito, para que haja essa autonomia, onde o cidadão tenha um verdadeiro poder para tomar decisões, onde o dinheiro fique no município, que é onde o cidadão vive, para que os problemas sejam resolvidos e não vá para Brasília, para o esquema do Mensalão, não vá para Brasília para fazer o fundo de pagamento do compromisso da dívida externa, porque é para isso que há essa centralização em Brasília. A explicação é muito assim, é uma política de tipo colonial. Do mesmo jeito que Portugal, no período da colônia, recolhia os recursos do Brasil para mandar para Portugal, mudou a situação que, vamos dizer assim, a metrópole agora em Brasília que recolhe os recursos da nação para fins que não têm nada a ver com o interesse do cidadão brasileiro. Quanto não tem nada a ver com o interesse do cidadão brasileiro em geral, muito menos com o interesse mais específico do cidadão do município. Nós não achamos que esse problema pode ser resolvido através de uma reforma pela via da democracia parlamentar. Voltando um pouco ao início da palestra, com a ideia com a qual eu pretendo encerrar a exposição. Nós não consideramos o PCO que é possível, através de mudanças por dentro do parlamento, conseguir modificar a situação da autonomia do município, conseguir alterar a situação fiscal, tributária. Quer dizer, a democracia parlamentar como nós conhecemos, ela é um processo no Brasil crítico de impermeabilidade, mas é um processo geral, em nível internacional, que não permite reformas de grosso calibre. Não é estranho que seja assim, porque, em nível internacional, o parlamento, as instituições, são todas dominadas por interesses econômicos similares. São os grandes bancos, os grandes grupos econômicos, que detêm um poder de minoria. Porque a crise econômica internacional mostrou. Hoje o capitalismo, em termos internacionais, ele garante, ele atende o interesse de grupos muito minoritários. Inclusive a crise econômica é produto desse fato. Nós achamos que, para que haja uma real reformulação da situação jurídica do país, da situação política em geral, nós temos que mudar o, vamos dizer assim, usando uma linguagem conhecida no nosso meio, o poder emanador das instituições. Atualmente, o poder que, vamos dizer, emana, de onde emana a legislação, de onde emana as decisões na esfera judiciária, jurídica em geral, esse poder é o poder de uma minoria. São os bancos, as grandes empresas, são os privilegiados da sociedade, os quais não podem permitir, de forma nenhuma, uma participação efetiva dos setores populares, porque é uma crise internacional muito grande. É uma reação automática de grupos em uma situação de retrocesso, de problemas econômicos muito agudos, tentar se manter nessa situação através de uma exclusão de novos grupos, novas ideias, novos interesses. Quer dizer, não é segredo para ninguém, o PSOE é um partido socialista, o PSOE é um partido que acha que nós precisamos modificar a situação política através de um governo da maioria dos trabalhadores da cidade e do campo, um governo da maioria dos setores progressistas, da maioria, vamos dizer assim, daqueles que consideram que é preciso mudar a sociedade como um todo. Em termos do regime social e econômico do país, nós somos a favor de uma mudança radical. Nós achamos que é preciso mudar o regime econômico do país acabando com a propriedade privada, que é um sistema que, em nível internacional, inclusive, nós estamos vendo a volta da inflação, a crise econômica no coração do capitalismo internacional dos Estados Unidos, e é preciso enfrentar essa questão de forma clara, aberta, pública. Quer dizer, a nossa consideração sobre os problemas que o Brasil vive são considerações de ordem política bastante concreta. Nós não temos a intenção de descrever aqui uma doutrina teórica, abstrata, uma doutrina de tipo acadêmica que alguém estudou num laboratório intelectual e espera apresentar para as pessoas como uma questão acabada. Nós achamos que o socialismo e mudanças estruturais na sociedade que nós vivemos, ela decorre da análise concreta da nossa própria sociedade. De uma análise crítica, de uma análise que não se propõe, assim, aceitar as coisas como são de uma forma domesticada, de uma forma sem perspectiva de satisfação efetiva do indivíduo. Bom, eu queria encerrar por aqui e novamente agradecer a possibilidade de poder falar e dispor aos estudantes, aos professores, ao pessoal do centro acadêmico. Muito obrigada. Obrigada. Os nossos alunos gostariam que a senhora respondesse brevemente, por favor, algumas questões. Eu recebi a maioria das questões por em relação à sua não apresentação de um plano de governo. na verdade, aquilo que foi escrito pelos alunos, sabe que a senhora pode ver, que a senhora criticou os prefeitos do governo, os prefeitos, e não apresentou uma proposta efetiva do que a senhora pretenderia fazer se prefeita eleita. Dessa forma, eu vou me assalientando isso. Eu faço, então, outras duas questões que vieram em seguida sobre o plano de governo. O que a senhora faria? Qual a sua proposta em relação ao rodízio de veículos? Se há alguma proposta, se a senhora pensou em alguma coisa? E também, sobre a atuação da Guarda Civil Metropolitana, se a senhora também teria alguma proposta em relação a isso? Então, poderíamos responder por gentileza? Obrigado.